Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará um expert no assunto. E hoje vamos estar falando aqui com vocês como vocês podem assim cadastrar a sua conta no eBay, como vocês podem criar uma conta assim no eBay. Bom, se você não sabe o eBay é praticamente um mercado livre só que lá dos Estados Unidos, que você acha assim vários e vários produtos dentro desse site, porém esse site é um site americano, ele vai vir lá dos Estados Unidos ou de outro local assim conforme você selecionar o tipo de produto. E hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como vocês podem estar criando assim a sua conta no eBay e dando assim start nesse nosso projeto. É bem simples, você vem e clica aqui em cima na parte de cadastre-se, você tem duas opções, você pode escolher assim com seu e-mail, seu nome, tudo direitinho. Ou você pode escolher pela parte de Facebook ou pelo Google. Eu aconselho assim a você utilizar o Google, que é muito mais rápido para você criar. Ele vai abrir assim para você. Vai pedir para você escolher assim, vai pedir assim, criar a sua conta. E pronto, aqui em cima já apareceu assim para mim, dizendo que eu já estou cadastrado. E viu como é que é bem simples, como é que se faz para você criar assim a sua conta. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo.